Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da Advocacia Pública. No momento em que eu subo esse vídeo para a plataforma, nós somos mais de 54.700 pessoas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu gostaria de conversar contigo sobre o tema 1018, tema veiculado no último informativo do STJ, o informativo 740. Eu estou me referindo à disciplina Direito Previdenciário e eu preciso te dizer que esse é um tema muito importante para a Advocacia Geral da União, mais especificamente para você que tem interesse de fazer concurso para o cargo de Procurador Federal. Nesse caso, nós teremos, no futuro próximo, concurso para 100 cargos de Procurador Federal. Eu já gravei aqui no canal uma live importante sobre como se preparar para esses concursos e sobre o fato de ainda termos tempo hábil para tanto. Bom, vamos tratar do tema 1018 e você precisa prestar muita atenção nessa decisão do STJ em Direito Previdenciário, porque ela trata justamente da solução de um dos casos mais interessantes que nós temos na ciência previdenciária até o momento. Como de praxe aqui no canal, a gente vai analisar um caso, obviamente que é um caso adaptado da decisão jurisprudencial, da decisão do STJ, e a partir desse caso nós vamos entender tanto a celeuma e principalmente como o STJ resolveu essa celeuma. Então vamos lá, me acompanhe aqui quando a gente diz assim, Hebesco requereu aposentadoria junto ao INSS, contudo, com a demora na análise do seu pedido de aposentação, o levou a ajuizar demanda contra a autarquia. Então, nós temos, portanto, que a demora na análise do pedido de aposentadoria de Hebesco junto ao INSS fez com que ele perdesse a paciência e ajuizasse a ação, ou seja, deduzisse pretensão em juízo contra a autarquia, obviamente requerendo aí a sua aposentadoria. Ao final da fase de conhecimento da ação judicial, foi-lhe deferida a aposentadoria judicial pendente de cumprimento. Nesse momento, sua aposentadoria administrativa foi concedida pelo INSS. Então, esse ponto aqui, ele retrata exatamente a celeuma levada a efeito na jurisprudência do STJ e que nós vamos analisar aqui a solução. Então, nós temos o quê? Hebesco fez pedido administrativo de aposentadoria, o pedido demorou, ele, portanto, deduziu em juízo o seu pedido de aposentadoria. No que diz respeito ao processo judicial, ao final da fase de conhecimento, Hebesco, portanto, ele tem direito à aposentadoria, mas concedida na esfera judicial. No momento em que ele está com a aposentadoria judicial deferida e ele precisa dar cumprimento ao deferimento dessa aposentadoria, então o INSS foi lá e administrativamente concedeu também o seu benefício. Ocorre que, nesse caso, o benefício administrativo é mais vantajoso, portanto, o Hebesco vai receber mais pela aposentadoria concedida administrativamente do que aquela concedida na via judicial. O benefício judicial, ele tem data de concessão anterior à concessão administrativa. Então, você tem essa celeuma aqui, ou seja, a existência de duplo benefício, um concedido na esfera administrativa e outro concedido na esfera judicial. E você tem essas características aqui. O benefício administrativo, ele é mais vantajoso, portanto, o Hebesco recebe mais no benefício administrativo do que no judicial, mas o benefício judicial, ele foi concedido de forma anterior, em data anterior à concessão do benefício administrativo. Se você estivesse numa prova de segunda fase da Advocacia-Geral da União, por exemplo, para o cargo de procurador federal, o examinador poderia perguntar o seguinte, nesse caso, o Hebesco tem direito a qual dos benefícios? Ou quais dos benefícios? Porque existem algumas saídas aqui. Se o examinador está perguntando qual é o benefício que o Hebesco tem direito, nós temos algumas saídas. O Hebesco pode ter direito apenas ao benefício judicial, o Hebesco pode ter direito apenas ao benefício administrativo, o Hebesco pode ter direito aos dois benefícios, ou seja, ele poderia, em tese, ter direito ao recebimento do benefício concedido na esfera administrativa e do benefício concedido na esfera judicial, especialmente porque eles possuem valores diferentes, em tese isso, e ele tem direito ao benefício administrativo concedido depois, e, portanto, é mais vantajoso, mas ele também teria direito ao recebimento daquilo que foi concedido de forma judicial para ser cumprido, ainda que em menor valor, mas até a data da concessão do benefício na esfera administrativa. E aqui eu coloco OPA, porque OPA, essa solução, ela conjuga os dois benefícios. Então, eu fiz uma tabela aqui para você tentar entender um pouco a celeuma de uma forma mais ampla. Veja, existe um benefício judicial com a concessão anterior, mas com um valor menor. E existe o benefício administrativo de aposentadoria com a concessão posterior à concessão do benefício na esfera judicial, mas com um valor maior. Então, o benefício administrativo é maior, portanto, mais vantajoso, mas o Hebesco vai recebê-lo somente depois, ou seja, mais tardiamente, em relação à data da concessão do benefício menor na esfera judicial. Então, bom, esse é o problema que nós temos exatamente no enunciado que está aqui de forma tabelada, apenas para facilitar a tua compreensão. Qual seria, portanto, então, a saída? O Hebesco tem direito ao benefício apenas judicial, apenas administrativo, a conjugação dos dois, ao administrativo concedido depois, mas ele pode receber as parcelas da concessão judicial até a concessão do administrativo. Então, esse tema chegou ao STJ, esse tema deu origem justamente ao tema 1018 de jurisprudência e o STJ resolveu a questão a partir de uma das soluções previstas lá em cima e disse. Vamos lá. O que é que o STJ disse? Como é que ele resolveu? O STJ resolveu da seguinte forma, preste atenção. O segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, ainda que no curso da ação judicial ele tenha o reconhecimento de um benefício menos vantajoso. Então, Hebesco, ele não fica, nesse caso, atrelado tão somente ao benefício concedido na esfera judicial. Se o benefício administrativo for mais vantajoso, então ele pode, nesse caso, receber o benefício mais vantajoso. Mas, disse ainda o STJ, em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedida de forma administrativa no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial limitadas à data da implementação daquele conferido na via administrativa. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu vou resumir aqui para você para que você possa entender. Hebesco vai ter direito ao benefício concedido de forma administrativa, portanto, concessão posterior, pelo valor mais vantajoso a partir da data da concessão. Mas, no momento em que foi concedido esse benefício administrativo, Hebesco já tinha o reconhecimento do benefício judicial. Então, ele vai poder executar ou dar cumprimento ao benefício judicial concedido no processo. E qual é o limite do cumprimento desse benefício judicial concedido no processo? O limite do cumprimento do benefício judicial será a data da concessão do benefício judicial. Essa é a data inicial para o cumprimento. Para entender o tempo em que Hebesco vai receber parcelas do benefício judicial, ele recebe a partir da sua concessão até a data da concessão do benefício administrativo. Então, no momento em que Hebesco, nesse caso, tem o limite da concessão do benefício administrativo para começar a receber, então ele para, nesse caso, de executar o benefício previdenciário concedido de forma judicial. O judicial é menos vantajoso, o administrativo é mais vantajoso. A partir da concessão do administrativo, ali cessa o recebimento ou o cumprimento ou a execução do benefício judicial menos vantajoso. Mas perceba que o STJ, ele juntou a solução a partir da congregação do recebimento do administrativo e da possibilidade do recebimento do judicial entre a concessão do judicial e a concessão do administrativo. O judicial é menos vantajoso, ele vai executar até a data da concessão do administrativo e o administrativo, a partir daí, por ser mais vantajoso, ele recebe naturalmente. Então, cuidado, isso é importante porque, embora nós estejamos falando aqui de dois benefícios previdenciários, embora nós estejamos falando aqui do recebimento do benefício mais vantajoso, que seria o caso administrativo, você não pode confundir essa solução com a ideia de desaposentação. O que é desaposentação? O segurado, mesmo depois de se aposentar, ele continua trabalhando e pagando contribuições previdenciárias. Aí, depois de algum tempo, nessa situação, ele renuncia à aposentadoria que recebe e pede para somar o tempo de contribuição antes e depois da aposentadoria com o benefício de requerer uma nova aposentadoria, dessa vez mais vantajosa. Cuidado que a gente está falando em benefício mais vantajoso, aquele concedido na via administrativa, mas você não pode confundir com essa hipótese de desaposentação. A desaposentação, ela gera ou tende a gerar ou quer gerar um benefício mais vantajoso, mas nesse caso não é o caso que estamos analisando no tema 1080, tá? Inclusive, eu preciso te lembrar que o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, ele entendeu que o Instituto da Desaposentação não tem previsão legal. Pelo contrário, a previsão é justamente o oposto. O Supremo disse o seguinte, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão legal do direito à desaposentação. Sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2 da lei 8.2.13.91. Então, o Supremo entendeu aqui que nós não temos previsão legal para a desaposentação. Pelo contrário, o artigo 18, parágrafo 2 da lei 8.2.13 diz o seguinte, o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que permanecer em atividade sujeita a esse regime ou a ele retornar, não fará juiz a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade. Então, a ideia de desaposentação, ela é afastada pelo artigo 18, parágrafo 2 da lei 8.2.13, exceto ao salário família e a reabilitação profissional quando é empregado. Então, o parágrafo 2 do artigo 18 da lei 8.2.13, ele evita, ele afasta, ele impossibilita a prática do Instituto da Desaposentação nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado para não confundir o tema 10.018, que é a possibilidade do recebimento aqui do benefício mais vantajoso aquele concedido na via administrativa e, nesse caso, executar ou dar cumprimento às parcelas deferidas na esfera judicial, nesse caso, menos vantajosa, cuidado para que a expressão benefício mais vantajoso não te remeta à ideia de desaposentação, que não é o caso. Então, cuidado com isso para que o examinador não possa confundir a tua bola ou as bolas interpretativas do enunciado na hora da prova, tá? Cuidado, tema importante, tema importante para a advocacia pública, tema importante para a prova da AGU, especialmente a prova de Procurador Federal. Espero ter ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros. e aí o Tchau, tchau.